Era tarde, era cedo Era perto, era longe Mesmo ali na praça luminosa Escondida atrás da palmeira Fica a loja da dona rosa Ele olhou-me na alma E leu a palma da minha mão Sobe do que eu sofri Ai, santo em casa O meu coração Doura Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Perdi norte, eu perdi sul Meu rosto ficou cor de rumã Como é que o meu segredo Se via até no sabor da maçã Desviei meu olhar Pedi um pé de salsa da lua Ela riu, ela trouxou Eu já tive essa idade que é tua Dona Rosa, por favor Não diga nada, meu amor Só quero que pediu minha mãe Eu nem sei se ele gosta de alguém Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Dona Rosa falou Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja E um beijo de cor de cereja Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores Dona Rosa, ai Dona Dona Rosa, Dona Rosa Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Dona Rosa falou Eu sei muito bem o que desejas Água fresca dos amores E um beijo de cor de cereja Eu sei muito bem o que desejas A indignation da de riqueza JoãoCHAT aguilhame Iintakiura Eu sei muito bem o que procurava Eu sei muito bem o que desejas direito给我 Eu sei muito bem o que a designa Eu sei muito bem o que procurava goleiro Bem o que eu sei muito bem o que mandou Tchau, tchau. Eu sei muito bem o que desejas, água fresca, doce amores e um beijo licor de cereja.